E até mesmo a asa branca Bateu asas no sertão Então se eu disse goodbye, nocia Guarda contigo meu coração Olha o macaque, ó É macaco do macaque Do macaco do macacau E eu conheço o macaquinho Neto de um macacão É filho de um macaquinho Neto de um macacão Filho de um macaco velho Que mora lá no sertão Eu quero ver ela, menina Eu quero ver Eu quero ver agora você embolar Eu quero ver, menino, eu quero ver Eu quero ver agora você embolar Ei, macaxeira, rojão Vem aqui nesse baião Vou te ensinar a dançar Ei, macaxeira, rojão Vem aqui nesse baião Vou te ensinar a dançar Essa é boa, essa é boa, essa é boa Boíssima, boíssima Abacateiro, tentando fazer o solidário Nesse tinerário da defesa pelo ar Enquanto o tempo não trouxe é teu abacate Anotecerá tomate e amanhecerá mamão Abacateiro, sabe só que tô Me referindo porque todo tamarindo tem Abacateiro, tentando fazer o solidário Vem aqui pra ser meu bem Abacateiro, tentando fazer o solidário Nesse tinerário da defesa pelo ar Enquanto o tempo não trouxe é teu abacate Anotecerá tomate e amanhecerá mamão Abacateiro, sabe só que tô Me referindo porque todo tamarindo tem Eu quero ver agora você embolar Abacateiro, tentando fazer o solidário Vem aqui pra ser meu bem Ah, 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 ah Oh, 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 oh La, 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 na, la, na, na Tchau, tchau.